Meu Comando Meu Comando Meu Comando Se botar o peito vai, tá dolinado, não tem caô não Se botar o peito vai! Se botar o peito vai, tá dolinado, não tem caô não Se botar o peito vai! Se botar o peito vai! Se botar o peito vai! Se botar o peito vai, tá dolinado, não tem caô não Se botar o peito vai!